Pessoal, vamos falar sobre o comboio da liberdade americano que chegou a Washington, finalmente, já há alguns dias, está fazendo vários protestos lá. Vamos entender como é que está essa situação. Essa notícia foi sugerida por Madrasta, Anônimo e mais um monte de gente. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente contou essa história já da preparação do comboio dos caminhoneiros americanos. Teve aquele grande protesto lá no Canadá com os comboios canadenses que tomaram Ottawa de forma por muitos dias e coisa e tal, protestando contra as medidas contra a Covid. E os Estados Unidos estavam querendo fazer isso também. É verdade, como eu mencionei para vocês, que nos Estados Unidos já caiu o mandato de vacina. Então já não é mais obrigatório você tomar vacina nos Estados Unidos de acordo com a decisão da Suprema Corte de lá, você não pode ser forçado a isso. Então existe menos incentivo assim. Além disso, a maior parte dos Estados americanos já retiraram as medidas. Porém, é lógico, ainda tem muito lugar com ainda muita medida contra a Covid e o protesto é justamente para acabar com isso. Eles foram, então, se juntaram, foram três grandes comboios que saíram de lugares diferentes dos Estados Unidos, chegaram a Washington, têm feito muita bagunça por lá, andando lá na cidade e coisa e tal. Estão sendo criticados, evidentemente. É lógico que a esquerda iria criticar o comboio. Muita gente associando eles à guerra lá na Ucrânia, à invasão da Ucrânia pela Rússia. E não, está vendo? A Ucrânia está realmente fazendo alguma coisa? Está sofrendo? E vocês aí protestando, andando de caminhãozinho para cima e para baixo? Uma besteira completa. Esse tipo de coisa não tem lógica nenhuma, mas é claro que a oposição falaria isso, reclamaria disso. Estão reclamando que também diminuiu o tráfico, que fez engarrafamento e coisa e tal. Então, eles estão se reunindo em alguns lugares lá em Washington, em alguns acampamentos longe da cidade, porque parece que a prefeitura de Washington não deixou eles chegarem próximo da cidade. O máximo que eles conseguem é circular pela cidade, mas não parar por lá. Eu acho muito curioso isso, o pessoal associar a guerra da Ucrânia com isso daí, achando que não, que é besteira. Não, olha só, eu acho que, para mim, como libertário, é muito claro que as duas coisas estão corretas. A pandemia foi uma iniciação de agressão do governo contra os cidadãos. O vírus em si, ninguém sabe de onde é que ele veio. Não dá para saber se foi proposital ou não, provavelmente não, ninguém teria capacidade de jogar isso sem saber como que isso acabaria. Não tem lógica nenhuma soltar esse tipo de vírus. Mas, certamente, as medidas dos governos para bloquear a pandemia foram iniciação de violência, não tem dúvida nenhuma. Proibir você de trabalhar, proibir você de sair de casa, isso não tem lógica nenhuma. Obrigar você a se vacinar, isso não tem lógica nenhuma. Então, enfim, isso claramente foi iniciação de violência. Então, os caminhoneiros estão absolutamente certos em protestar contra tudo isso. No caso da Ucrânia também, é lógico que a Ucrânia está certa, é lógico que foi iniciação de violência da Rússia contra a Ucrânia. Não tem dúvida nenhuma. A ética libertária é boa justamente por isso. Ela torna as coisas cristalinamente claras. Não tem o que falar. Para você considerar uma ameaça, uma possibilidade de iniciação à agressão, essa ameaça precisa ser imediata, precisa ser real, precisa ser comprovada. Não pode ser uma coisa hipotética. Então, no caso da pandemia, muita gente falava assim, Ah, mas você indo na praia durante a pandemia, você aumenta o meu risco de pegar a Covid. E eu sempre falei que não, como assim? Eu estou lá na praia, você está na sua casa, como que eu aumentei o seu risco de pegar a Covid? Não tem lógica nenhuma. Ah, mas pode ser que você esbarre, não sei quem, não sei quem, vai não sei aonde, e não sei aonde a pessoa faça a compra e a compra vem para a minha casa. E aí eu me conto a minha, cara, olha só, isso daí não tem lógica nenhuma, não tem prova, não tem evidência, não tem nada que diga isso daí. Eu não estou ameaçando ninguém quando eu não cumpro o lockdown. Então, claramente, o fato de você, do governo, ter iniciado violência contra pessoas pacíficas, sem uma ameaça consistente, sem uma ameaça comprovada, sem uma ameaça clara, isso mostra que foi o governo que está errado. Quem está certo são as pessoas que resistiram a essas medidas idiotas da pandemia, o que inclui os caminhoneiros americanos. Da mesma forma, lá na Ucrânia, é a mesma coisa. Ah, mas a Ucrânia tem laboratórios de não sei o que lá e a OTAN, que está fazendo não sei o que lá e não sei o que... Não, não tinha nada disso, não tem nada comprovado, não tem nada certo, não é nada imediato, não é nada claramente demarcado, claramente delimitado a forma como vai acontecer. O que aconteceu, no final das contas, foi a invasão da Rússia na Ucrânia. É sempre a iniciação de violência, que é o erro na ética libertária. Não se pode ficar do lado que está agredindo alguém com base em suposições que, ah, pode ser que não sei o que lá e coisa e tal. De novo, libertarianismo não tem time, não tem esse negócio de, ah, não, olha só o Trump aqui, ele está a favor dos caminhoneiros e ele está contra a Ucrânia, então vou ficar no time Trump, vou ficar a favor dos caminhoneiros e contra a Ucrânia. Não tem isso. Libertarianismo é uma coisa só, não tem erro. Aqui eu estou a favor do Trump, aqui eu acho que o pessoal da direita americana está acertando. Realmente tem que combater essas medidas autoritárias contra a pandemia. Quem iniciou a agressão nesse caso foi o governo. O governo iniciou a agressão contra as pessoas, proibindo elas de sair de casa, obrigando elas a usar máscaras, esse tipo de coisa. Lá na Ucrânia é o outro caso. A Rússia iniciou a agressão contra a Ucrânia. Pronto, não tem jeito. Ah, mas você não pode defender o Estado da Ucrânia. Não, pera aí, eu não estou defendendo o Estado da Ucrânia, estou defendendo o povo da Ucrânia. O povo está lá, um monte de gente, olha os prédios da Ucrânia como é que estão agora. Tudo destruído. Aquilo ali é propriedade privada de alguém, meu amigo. A Rússia invadiu, iniciou a agressão contra a Ucrânia. Não tem o que dizer contra o povo ucraniano. Então, eu acho que Trump está certo nisso e está errado no lado da Rússia. Ele está da mesma forma que Bolsonaro meio titubeando, não quer se colocar como neutro nessa história. O problema é que na ética libertária não tem essa parada, não, meu amigo. Claramente está certa a Ucrânia e está errada a Rússia. Não tem o que dizer, não tem o que falar sobre Ah, não, mas talvez pode ser que tivesse... Ah, não, mas tem que ver que também é ruim. Não, todos os países são ruins, todos os governos são ruins. Importante é isso. No final das contas, é você ver quem iniciou a agressão. E essa é a ideia libertária no final das contas. Tem um monte de protestos lá, mostrando um monte de gente, mas é lógico, tem também muita gente criticando. Como eu falei, o pessoal da esquerda está criticando bastante. Olha só, bacana aqui o encontro do pessoal. Enfim, parabéns aí aos caminhoneiros americanos. Por sorte, eles não precisam tanto disso assim, porque já caíram as medidas lá. Aqui no Brasil a gente precisava mais disso, para acabar com essas medidas da Covid de uma vez, mas também está acabando. Isso aí é uma questão de tempo agora. Está vendo que a esquerda está fazendo esse tipo de truque, dizendo que na Ucrânia realmente é um comboio de verdade, coisa e tal. Isso daqui é uma besteira de... Olha só, de anticientíficos, palhaços, egoístas, anticientíficos e não sei o que lá. Não, os dois estão certos. As duas coisas aqui estão do lado anti-agressão, anti-violência. Então os dois estão certos. Não tem esse negócio não. E o cara erra justamente na crítica dele aqui embaixo. Por quê? Porque ele coloca. E da mesma forma que o pessoal que apoia a Rússia inventa um monte de coisa. Ah, não, que pode ter laboratório, pode ter... O Putin é um conservador que quer acabar com o progressismo no mundo. As coisas aqui não tem lógica nenhuma. Chega a ser cômico. E da mesma forma, é cômico a forma como os pandemínios estão falando. Não, porque se você não se vacina, você me bota em risco? Não sei o que lá. Que lógica é essa, pô? A vacina... Todo mundo que vacinou pegou a doença também? Pegou a Ômico do mesmo jeito? Que lógica é essa de eu te botar em risco? Não tem esse papo, não. No final das contas, iniciar a agressão é errado. Ponto final. Parabéns ao pessoal lá dos caminhoneiros americanos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.